Olá, meu nome é Melissa Lorange e eu vou trocar as minhas posições por você. Então, estamos no mês da diversidade sexual, do orgulho LGBTQIA+. Estamos no mês pra gente falar que é ilegal ser hétero cis. E eu queria muito estar fazendo um vídeo sobre orgulho, mas infelizmente o Brasil não me permite. Porque cada semana eu sou bombardeada com um novo assunto que dá vontade de morrer e preciso o quê? Me posicionar, na verdade, preciso surfar na onda pra ter assunto e vocês terem engajamento assistindo meus vídeos. O negócio é que esta semana a gente teve a abertura do armário da extrema direita louca do Brasil. Que é a galera que fica em cima do muro, né? Os em cima do Murders, que resolveram se posicionar enquanto em cima do Murders. Dizendo que a esquerda do Brasil é exatamente o contraponto ao governo Bolsonaro. Isso foi manifestado por um vídeo da atriz Juliana Paz. Dizendo que ela tem o direito de não se posicionar a favor da esquerda de seus delírios comunistas, né? Enquanto bota o corpo fora de criticar o governo. Isso tudo aconteceu depois de alguns cancelamentos, algumas cobranças de manifestação, por parte de fãs das cantoras de Axé e Ivete Sangalo. E aquela outra lá, a menina, lourinha, negaloura, como é o nome dela mesmo? Ah, é Cláudia Milk. A Cláudia Milk, né? Claudinha Leite, foi questionada num programa da Rede Globo sobre o posicionamento dela em relação às questões políticas da pandemia e do genocídio que o povo brasileiro está sofrendo de um governo que ignorou 53 e-mails com ofertas de vacina da empresa Pfizer. Esse episódio é um pouco estranho porque, de novo, a gente bota mulheres para discutir, né? E você usa duas mulheres fadas sensatas para colocar uma outra mulher que está falando merda em seu devido lugar. Parte de mim acha isso ótimo porque a gente que fala merda realmente tem que ser humilhada. Mas parte de mim também fica pensando que os produtores do programa já sabiam perfeitamente quem é a Cláudia Leite, já sabiam perfeitamente quem é a Débora Serco, já sabiam perfeitamente quem é a Ana Maria Braga e sabiam que isso iria acontecer. Então foi meio que uma armadilha preparada para lacrar em cima da Cláudia Leite. Como eu não gosto da Cláudia Leite, eu não tenho nenhuma obrigação de ser moral e cristã. Acho que foi ótimo, mas ao mesmo tempo serve para a gente abrir o olho. A questão é, essa cobrança de posicionamento de celebridades, atenção para o que eu estou falando, de celebridades, de pessoas que têm fama, é uma tragédia. Por quê? Primeiro porque eu não tenho que dar atenção a todos os posicionamentos do mundo, principalmente se eu sei que eles são posicionamentos burros. Porque o que a Juliana falou foi burrice. E eu não preciso dar engajamento para burrice, porque já tem muita burrice no mundo tendo bastante representação. Olha o governo federal. A gente nasce em PI do Covid e está vendo perfeitamente o nível de burrice que está em voga neste país. Então, para que eu vou cobrar, preste atenção, para que eu vou cobrar que uma pessoa que vai falar burrice fale burrice? Eu, sinceramente, prefiro que ela não fale nada. Porque foi ótimo para desmascarar todas as pessoas que pensam como ela. Mas, assim, se realmente acreditava que aquelas pessoas pensavam muito diferente, porque vamos ao meu segundo ponto. Juliana Paz e grande parte das pessoas que concordam com ela não vivem no mesmo Brasil que eu e vocês que estão assistindo esse vídeo. A verdade é que a vida da Juliana Paz vai andar muito, muito pouco com o genocídio de quase meio milhão de brasileiros. A verdade é que a Juliana Paz vai ficar muito triste porque aquele ator gay que era muito engraçadinho morreu de Covid, mas é uma fatalidade, porque a morte por Covid tem recorte de classe e também de raça e também de gênero. E, principalmente caso de recorte de classe, não atinge a Juliana Paz e não atinge grande parte dessas pessoas, porque o dinheiro continua caindo na conta deles e delas. A vida da Juliana Paz vai passar por leves constrangimentos de ter que usar máscara, de não poder sair, não poder aglomerar ou pode ser cancelada. Essas pessoas não vivem da mesma forma que eu e vocês. Essas pessoas estão com a vida ganha. Porque a Juliana Paz pode ter o contrato com a Globo cancelado, ela pode ter todas as publis dela canceladas, ela pode não aparecer mais na mídia. Ela tem dinheiro e investimentos o suficiente para não passar necessidade. A verdade é essa. Acorda, gente. Um negócio muito importante aí é a consciência de classe, e não só dessas pessoas, que cobrar delas é muito difícil, mas para nós, a gente tem que ter essa consciência de que quem está falando não é da mesma classe, não vive a mesma realidade que a gente. E por mais que a Juliana Paz tenha gravado uma novela inteira falando sobre castas e hierarquias, como foi o Caminho das Índias, ela não tem capacidade emotiva, intelectual, e não vive em realidades onde precisa se colocar aqui em prática. Para ela, é ficção. Porque a gente chega a mais um ponto, e aí talvez seja um ponto um pouco, um pouco polêmico, mas assim, a gente tem que parar de achar que todo mundo que faz arte é artista. Isso vale para você, que se monta de vez em quando e sai para dar close, e isso vai para a Juliana Paz, que faz novelas e ganha muito dinheiro. A verdade é que nem todo mundo que faz arte é artista. Algumas pessoas são apenas profissionais de entretenimento, algumas pessoas estão apenas se divertindo. Para ser artista, você tem que produzir cultura, você tem que causar afetamento nas pessoas, e você tem que causar esse afetamento também em você. Caso contrário, não é artista, é de novo. alguém que gera entretenimento. Dá para a gente ver que Juliana Paz já viveu diversos papéis de pessoas pobres, mas é incapaz de refletir isso em seu próprio discurso. Porque ela não se afeta pela tal arte que ele está fazendo. Ela só está produzindo discurso que lhe foi mandado para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ser célebre. Ela é uma celebridade. Por isso que eu usei no começo do vídeo o termo celebridade, não artista. Porque eu não vou, no alto de, sei lá, a minha soberba, como drag queen, dar carteira de artista para qualquer um que acha que faz arte. Enfim, isso é uma posição minha. Vocês me cancelem se quiserem. Mas, para mim, Juliana Paz provou que artista não é nenhuma. Sobre posicionamento, então, eu quero fazer indagações para vocês, levantar questões. A primeira delas, será que eu quero o posicionamento de todo mundo? E aqui nem é uma censura, dizendo Ah, pessoas contra a minha opinião não podem se posicionar. Não, não é nem uma questão de censura. É que já tem bastante gente falando besteira. Eu preciso de mais gente falando besteira? Eu preciso cobrar. E aí é que tem isso. Cobrar uma pessoa que eu sei que vai falar merda. Que fale merda. Para quê? Para ela se queimar? Porque ela vai se queimar comigo, mas vai conseguir um outro universo de apoiadores que pensam igual a ela e que vão achar que seu discurso, de fato, está muito correto e coeso. Pois pessoas célebres, não é? Famosas, pensam exatamente iguais a ela. Em vez de dar atenção para essa gente, fica a minha sugestão que você procure e replique posicionamentos que sejam instruídos, que não sejam grandes besteiras. Que você faça circular conhecimento. Que é muito difícil, porque atingir a bolha das pessoas que escutam a Juliana Paz e acham que ela está correta é de extrema dificuldade. E aí eu preciso que alguém, no meio desta bolha, que tem a noção, se pronuncie. E aí eu quero esse pronunciamento fazendo eco. Entende? Não da Juliana Paz e várias outras pessoas, Cláudias Leites e por aí. Porque existem muitas Julianas Paz e existem muitas Cláudias Leites. E eu, sinceramente, preferia que elas continuassem em silêncio. Finalmente, para terminar esse vídeo, eu queria estar falando sobre coisas mais interessantes. Eu queria não ter que fazer engajamento em cima de pautas como essa, que é o posicionamento burro de uma pessoa burra que tem dinheiro. Mas é importante falar sobre isso, de fato, para não ficar depositando esperança em qualquer pessoa que é famosa, porque ela não vive no mesmo mundo que você. E só parafraseando Carolina Maria de Jesus, eu quero que o presidente do Brasil seja alguém que passou fome. Porque só alguém que passou fome sabe o que é essa situação. Só a partir do momento que eu coloque pessoas que têm vivências, que não sejam vivências da Juliana Paz, eu vou conseguir que um Estado se preocupe com gente como eu e vocês. Entende? E talvez por isso que a gente se posicione tanto para alguns partidos de esquerda, inclusive para a candidatura do Lula, para a recandidatura do Lula, porque a gente quer tirar o poder de gente que vive nesse universo da Juliana Paz. E quer tentar colocar no poder pessoas que passaram fome e pessoas que estiveram no mesmo lugar que eu e vocês. Entendeu? Era só isso que eu queria dizer. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Faça esse posicionamento de Melissa Lourenge correr por aí. Se você quer apoiar esse canal, se inscreva, comente, compartilhe. E manda um pix pra mim, por favor. A minha chave pix está nas minhas redes sociais, que você acompanha na descrição do vídeo. Instagram, Twitter, tá? E a página do Facebook. A gente se encontra no próximo vídeo. Foi um prazer estar com vocês. E até lá. Obrigado. Eu vou sair por ali. E agora eu vou me levantar, gente, porque eu já estou com um vestido longo. Então eu posso me levantar, que não aparece minha roupa de bola aí embaixo, no enquadramento. Queria finalizar esse vídeo dizendo aqui eu, você, todo mundo, precisa de alguém que era o Silva na vida. Tá? Você precisa de um amigo que goste muito de você, muito mesmo, mas que não passe a mão na sua cabeça toda vez que você faz merda. A pessoa que vai com toda a paciência, todo o afeto do mundo, mostrar como você está falando, uma grande merda. Vai jogar na sua cara e vai te humilhar, possivelmente, sendo intelectualmente superior a você, pra te fazer perceber a vergonha que tu está passando. Se você não tem uma amizade igual o Eker do Silva na sua vida, procure. Para de ficar só circulando em gente que concorda, aplaude tudo o que você faz. Isso é uma burrice.